Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim ensinar pra vocês Bebê com Emergência, do Jefferson Moraes E pra tocar essa música a gente vai usar 4 acordes e 2 batidas Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Nossa música tocando no som do meu cabo Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber com Emergência Tô remoendo o que ela falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber com Emergência Essa moda tocando eu me acabo na vinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Até que basicamente a gente tocou a música toda Depois repete a primeira parte, nossa briga foi feia, tá tudo terminado E aí depois vai toda a nossa idade, né? E depois volta pro refrão, beleza? Então basicamente a gente tocou a música inteira E agora eu vou estar ensinando os acordes e a batida, as duas batidas pra vocês Lembrando que sempre na descrição do vídeo tem tudo certinho pra vocês Tanto a cifra, quanto a letra, quanto os acordes, o nome dos acordes, a batida em forma de setinha Então usem a descrição do vídeo como base pra aula, beleza? Pra tocar essa música eu tô usando o capotrache na primeira casa Porém não tem necessidade, tá? Você pode tocar sem capotrache normal Que dá pra tocar de boa, sem nenhuma dificuldade e sem mudar tanto o tom, beleza? Pra tocar essa música a gente vai usar 4 acordes Que será o Lá com Nona O Fá sustenido menor O Mi E o Ré Beleza? E agora eu vou estar ensinando cada um dos acordes pra vocês O primeiro acorde é o Lá com Nona E como você vai fazer o Lá com Nona? Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa Beleza? Então esses dois dedos na terceira e na quarta corda da segunda casa O próximo acorde é o Mi E como você vai fazer o Mi? Você vai colocar esse dedo 1 aqui, ó Na terceira corda da primeira casa E esses dois aqui, ó Vão na quarta e na quinta da segunda casa Beleza? Esse primeiro dedo aqui, ó Vai na terceira corda da primeira casa E esses dois vão na quarta e na quinta da segunda casa E esse é o Mi Beleza? O próximo acorde é o Fá sustenido menor Que ele é bem fácil também E pra fazer esse acorde Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó Na quarta e quinta corda da quarta casa E esse dedo aqui vai fazer pestana completa na segunda casa Beleza? Então pestana completa na segunda casa E esses dois dedos aqui, ó Na quarta e quinta corda da quarta casa Beleza? E o próximo acorde é o Ré Que é bem fácil também Você vai colocar esse dedo do meio, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré Então esse dedo do meio, ele vai na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré Beleza? As batidas, galera, elas são bem fáceis também São apenas duas que a gente vai usar A gente começa a música com uma batida Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Então qual que é essa batida? Essa batida não é nada mais nada menos que Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima Ok? Baixo, baixo Cima, cima, baixo Baixo, cima E aí você coloca no tempo Beleza? E essa batida a gente vai usar até Não tá fácil ficar sem você Minha menina Beleza? Então as duas primeiras estrofes vão com essa batida E aí na hora que a gente entra no refrão A gente vai pra seguinte batida Tô procurando um posto, uma conferência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela falou Dessa vez acabou, acabou Que batida é essa? Ela é nada mais nada menos que Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Apenas isso, tá? Tô procurando um posto, uma conferência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela falou Dessa vez acabou, acabou Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo Deixar o like Clicar no gostei Que é muito importante Se inscreva também no canal A gente tá rumo aos 50k 50 mil inscritos Então bora dar essa força aí E até a próxima aula Tchau